Começando a semana do NXA Awakening, vamos falar um pouquinho sobre o Banner da Semana, sobre os spoilers que devem chegar aí na próxima quarta-feira. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NXA Awakening, então bora! O Banner da Semana é o nosso Azmito de Virgem, uma unidade que muitos jogadores se esquiparam, não deu uma mitada aí no meta, e assim, eu acho ele um personagem interessante, mas o meta não favorece ele. Igual no vídeo de ontem, onde eu comentei as derrapagens do meta, que tá desde fevereiro, né, parado o meta do Sanxia Awakening sem grandes alterações, agora com o Afrodite Divino, com o hype que ele está tendo, com as expectativas que ele está criando, eu acredito que o Azmito pode se mover levemente no meta, se tornando uma unidade menos ruim, né, comparado ao meta atual também, porque ele vai ser um personagem que pode ser interessante para alterar as comps do Afrodite, se tornando um bom anti-meta, mas pra isso acontecer também, o Afrodite Divino tem que se tornar meta, afinal de contas ainda, eu não sei, né, ele tá entrando aí na vibe do Radar Sangue Divino, embora muitos jogadores estão empolgados com o Afrodite Divino, eu ainda não acho que ele supera ainda um Kano, um Shura e um Tanatos, que é o problema que o Radar Sangue Divino está sofrendo hoje, mas ele é melhor do que o Sagan Radar Sangue Divino, né, o Afrodite, então ele pode parecer mais, além da galera, ele tá mais hypado com ele também. E no geral, ele, o teste dele nos Duelos Sagrados foram bem melhores do que o Radar Sangue Divino, o Afrodite Divino, né, então, se o Afrodite Divino se tornar um bom meta, ele pode se tornar um bom anti-meta, mas nem assim eu recomendo, né, fazer um investimento no Azmito, beleza, porque, né, é melhor você investir no personagem mais meta do que um personagem anti-meta que depende de outras unidades jogarem. Então, quem tem aí o Azmito investido, eu acho que vai ser a oportunidade pra você brincar com ele pontualmente, né, você verá que o inimigo tem um Afrodite Divino, você não manda um Afrodite Divino, você joga, né, com o seu Azmito, mas seria mais por isso, temos que ver quem que são os futuros metas que vai aparecer, o Afrodite veio aí trazer o meta de custo alto de energia, que é onde o Azmito tem aí a sua força pra entregar no meta, mas vai depender somente do Afrodite Divino, então, se houver mais metas que custam mais energia ao longo do ano, né, dos lançamentos de CR e também de unidades inéditas, o Azmito, ele pode subir ou descer, depende aí do custo de energia do meta, mas, no geral, esse aí é o banner de semana, pra quem quer economizar livros, né, vai ser uma boa opção também. A GT anunciou semana passada que teríamos atualizações a cada duas semanas, e, pelo que eu entendi, já começou desde a semana passada, então, essa semana não teremos atualização, eu não sei se a gente vai ganhar os 200 diamantes, ou vai ganhar os 400 diamantes, ou não vai ganhar nada por não haver atualização, eu comentei um pouquinho mais nesse vídeo, né, porque a galera ficou-se com receio, ah, será que a GT e a T100 estão acabando e tal, eu montei algumas teorias, especulações aqui nesse vídeo do porquê dessa mudança, se você não viu esse vídeo de bate-papo sobre essa mudança, eu vou deixar nos caras também, junto com o vídeo, né, de como com meta, tá meio parado, e o porquê, e expectativas só em maio, né. Mas, de qualquer forma, o Galvatron, ele já postou aqui no seu canal, né, alguns spoilers pra essa semana, e ele mencionou que teremos aí o CR do Shura Sapuri, que já tá até aqui, né, na verdade, o CR do Shura Sapuri, visualmente, mas ainda não foi lançado o evento dele, então não tem como coletar peças, já vi histórias aí, de jogadores atualizando a loja para pegar as peças do Shura Sapuri, não é assim, tem que esperar o banner falando, ah, o Shura Sapuri tá disponível pra coletar peças, o Shura Sapuri tá disponível nos duelos sagrados, né, aqui, é mais, eu não sei, um spoiler do que tá pra vir, podemos dizer assim, ou eles erraram mesmo, e já colocaram o personagem ali, sem querer, não dá pra saber o motivo, mas ele ainda não está lançado, né, mas, ele deve chegar aí, né, pelo Galvatron, essa semana, e pra quem não tem um servidor chinês, e não pode jogar com o Shura Sapuri, ele tá mitando muito nos duelos sagrados, embora ele não apareceu nos duelos galácticos, ele tá muito danudo, e eu tô doido pra despertar meu Shura Sapuri, porque eu realmente não compreendi por que que a galera não está utilizando o Shura Sapuri, né, porque ele tá muito danudo mesmo, vamos ver com o Afrodite Divino lançando essa semana, a galera hype a mais pra usar o Shura Sapuri, mas vamos ver. Então vamos lá, continuando aqui, outro evento que ele falou que vai chegar, é o Segredo de Tipa Me, aqui, mas pelo que eu ouvi dizer, ainda não vai ter as peças do Death Tool disponível, toscamente, vamos confirmar isso na quarta-feira, né, vai tá vindo ainda as peças do Milo Divino, ó, Milo Divino é passado, já vai lançar o Shura Sapuri, vai ficar ainda mendigando o Death Tool que ninguém quer, então vamos lá, né, vamos ver se isso vai acontecer, mas não me surpreenderia ainda continuar com as peças do Milo Divino. Ele também falou da Inspecção do Santuário, que é um evento muito bom, que eu ultimamente tô esquecendo bastante de farmar e perdendo bastante recurso aqui da Inspecção do Santuário, mas o evento aí é muito interessante. Temos também a Skin Flip, pelo que eu ouvi dizer, vai ser do Onet, né, o carnavalesco lá, que a galera zoa, temos aí o evento Pay to Win, né, pra coletar essas compras aí, bem meia boca também. Teremos aí o recrutamento de camarada, a segunda semana, pra quem tem aí o recrutamento de camarada, vai prosseguir também. E também o evento de Energia Infinita, onde a gente consegue coletar aí algumas recompensas adicionais, bem interessante, aquele que tem que ter 50 vezes pra coletar todos os recursos, pode existir 50 vezes também, e já fecha aí o evento aqui do Ouro, se não me engano, até segunda-feira, né, entra na quinta-feira e vai até segunda-feira normalmente, ele não chega na quarta-feira. Vamos confirmar essa informação também, na data do bando e quando for anunciado. E temos a última informação do vídeo, que são alterações nos status, nos duelos sagrados, como assim, né, saiu informação que haverá essa alteração, mas antes eu vou deixar aqui os lembretos de segunda-feira pra vocês também, que são, né, não esqueçam de pegar aqui as suas geminhas semanalmente, beleza, no resgatar, não esquecer de vir aqui no mercado também, pegar o seu pacote de 10 diamantes, e pegar o vigor, que é um custo-benefício muito OP. Temos o campeonato de cavaleiros, de segunda a quarta-feira, você pode fazer aqui uma vitória e participar três vezes, pra coletar recursos muito interessantes aqui, como vocês podem ver, eu no meu ranking, que é imortal, consigo pegar cinco geminhas mais os fragmentos de livro azul aqui, então vou pegar 15 gemas mais seis fragmentos de livros azuis, depende aí do seu ranking, tá? Então, ouro vai ganhar menos, isso por lendário, vai ganhar mais, platina e diamante também vai ganhar talvez menos do que eu, tá de acordo com o seu ranking do último mês passado, e ficou redundante no último mês passado, e seria isso, não esqueça de fazer isso, e também ir lá na Arena de Honra, comprar o seu upskill da semana que você desejar, beleza? Então, esses aí são os lembrakes de segunda-feira, que eu lembro de fazer com vocês, e resgatar também os pacotes lá do aplicativo da GT, os 11 fragmentos de livro azul, por exemplo, que é o sempre mais OP, tá certo? Então, agora vamos pra última informação, referente à notícia aqui dos duelos sagrados. Estranhamente, a PCMT anuncia mudanças de estatísticas para algumas unidades em duelos sagrados. Alguns vão receber buff, outros vão receber nerf, né? E o que que acontece? Não sei qual que é o propósito, a gente sabe que nos duelos sagrados, os estados são bem aleatórios, o Death Terus, que sei lá, é o quarto, quinto, sexto, sei lá, unidade mais rápida do game, a que ele não é, por exemplo, o Afrodite Divino, que tem um B de velocidade, ele é mais lento do que, sei lá, o Milo Divino, que tem uma verdadeira que sei, então é bem estranho, né? Mas eles vão ter aí o Milo Divino, tá? O Gestalt e o Ik Divino. Eles vão melhorar os estados, pode ser ataque, defesa, speed, né? Não sabemos quais são os estados, mas dá uma melhorada. E também, ele vai receber nerf, né? Duas unidades, o Death Toe. E o Shura Sapuri? O Shura Sapuri, como eu mencionei pra vocês, ele tá muito quebrado lá no servidor chinês, e acho que pra balancear, pra ele ficar mais coerente com uma gameplay dos duelos sagrados, ou fizeram propaganda enganosa do Shura, não sei qual que é, mas, enfim, pra quem viu as gameplays do Shura Sapuri aqui do canal, eu vou deixar no card, inclusive, né, a gameplay testando ele, ele tá muito a pena, ele tá dando um hit kill, assim, muito fácil, muito fácil assim, não, pô, tá, tipo, às vezes, mitando mais que um Tanatos, o Shura Sapuri, pra vocês terem ideia. Então, ele tá muito a pena nos duelos sagrados, isso é no servidor chinês, vamos ver como que vai chegar no servidor global, se vai ter essas alterações também, né, nos status das unidades, ou não. Então, vou até gravar esse vídeo aqui, deixar os status deles na tela, pra gente poder comparar em algum momento futuro, né. Então, esses são os status da Aptou, o do Gestalt, Ik, Divino, Milo, Divino, e Shura, Sapuri, esses aí são os 5 unidades que superam a alteração, então, vamos conferir isso quando chegar no global também, se vai haver essa alteração. E pra fechar, hoje à noite, vai sair meu vídeo de como que ficou o meu Radu Divino, beleza, e amanhã vai sair o meu veredito do Radu Divino também. Então, já deixo aí o convite pra vocês, que hoje à tarde, entre 1h30 e as 2h, eu devo abrir uma live, e vou jogar até umas 4, 4h30, né, vamos pegar aí os duelos, os duelos galácticos todinho, pra testar o meu Radu Divino. Vocês estão ligados, quem não puder participar da live, a live fica salva lá no canal de lives, beleza, link na descrição dos meus demais canais que eu tenho aqui no YouTube, e aguardo vocês pra gente bater papo, ver se ele vai flopar muito mesmo e tal, à noite vai ter um vídeo de sumos e como vai ficar a versão final dele, e o porquê que eu decidi deixar ele com aquele zap skill, e amanhã eu vou falar pra vocês o que que eu achei, né, o meu veredito, vou refletir bastante, jogar mais um pouquinho com ele, pra dar a minha opinião final sobre o Radu Divino amanhã pra vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho